Bom dia, boa tarde, boa noite galera, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo Em breve vamos anunciar uma surpresinha para vocês, uma novidade importante Que nós estamos aqui na cidade para fechar um negócio Daqui uns dias nós vamos soltar mais um conteúdo legal E um patrocínio que nós fechamos com uma nova empresa Que está dando um apoio para nós, beleza? Minha esposa vai falar um negócio um pouquinho para vocês também Então galerinha é isso, se liga aí no vídeo para vocês não perder Essa novidade está chegando no canal, se liga no vídeo Beleza? Se inscreve, deixa o seu like e compartilha